Estou vendo os ídolos aqui do nosso Santos Futebol Clube Quanto craque reunido nesse momento aqui Estou aqui falando com os diretores do Santos, Andrés Rueda, o vice-presidente José Carlos Edu, alguns diretores do Santos, Clodoaldo Vou tentar pegar a palavra de alguém aqui, está um pouco complicado Tem muita gente para eles atenderem aqui, mas aqui com o presidente Andrés Rueda Que está no final do jogo, muito concorrido aqui para as entrevistas com ele Mas vamos falar rapidinho, acho que ele está de saída aqui, está cansado também Presidente, primeiro eu queria te agradecer aqui A gente está feliz com a vitória de hoje Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o planejamento para 2022 Sobre possíveis contratações, dá para adiantar alguma coisa para o torcedor Santista? Não há coisa por vir, hoje vamos curtir essa vitória Esse final do campeonato, infelizmente, está um pouquinho sofrido com a gente O planejamento está andando E eu tenho o costume só falar em contratação Esse tipo de coisa, quando o contrato estiver assinado Então vamos curtir essa noite, essa vitória Tão importante para o nosso clube Certo, e sobre a renovação do Marcos Leonardo, tem alguma novidade, presidente? O negócio está andando, está andando Vila Belmiro, Nova Arena, também tem alguma coisa Como é que está o andamento das conversas com a W Torre? Está aqui, eu já comentei várias vezes A gente está para assinar um aumento no prazo Então, na relação nossa com a W Torre, a gente está decodando o projeto A realidade que vive o país hoje, com o momento de asso e de cimento Logo, logo, ainda vai ter novidade Tá, então tá bom Sobre contratação, o senhor acredita que para o ano que vem o Santos vai ter um time mais forte? Vai com alguns jogadores com mais qualidade? O Santos sempre é forte E o nosso time tem qualidade, senhora Sim, mas é que esse ano o torcedor sofreu bastante, né, presidente? Por isso que eu te faço essa pergunta Como é que o senhor vê as contratações para o ano que vem? Futebol é isso A gente tem vários clubes com teóricas de flatéis Até superiores que o nosso E, pô, que estão sofrendo tanto ou mais do que a gente